Hummm... O quê? Muitas mulheres do seu tipo guardam. É claro que não. Me faça ou eu vou ter que pegar. Não, 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 me solta. Anda, passa a grana ou eu vou ter que pegar de você. Me solta, me ajudem, não! Não! Me ajudem! Me passa a grana ou eu te furo, tá me entendendo? Pra você não esquecer de mim, toma! Ah! Ah! Ah!